Este ano, em causa das medidas de isolamento social, de proteção aos idosos, eu não vou pessoalmente levar uma flor para minha mãe. Não vou pessoalmente levar meu abraço, mas vou manifestar o meu carinho mandando uma flor para ela. E você também pode fazer isso. Vá ou ligue na flor da cultura mais perto e mande uma flor para sua mãe, para sua avó, para sua tia, madrinha ou aquela professora querida. Manifeste o seu amor em forma de flores. Mande flores.